Segundo grupo que não deixaria nunca que um governo mundial ou mesmo um governo americano implementasse um decreto dominical São quem? Os judeus Bom, qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento geopolítico Sabe do tamanho da influência que o povo de Israel, o povo judeu Exerce não só sobre o mundo, mas principalmente sobre os Estados Unidos Os judeus mandam aqui, tá? Isso aí você pode ter certeza O nosso presidente anterior, Donald Trump, que foi sensacional, by the way E creio que vai voltar em 2024, isso é uma outra história A filha dele e o gênero dele eram judeus E muita gente ali do governo era judeu Então tanto no Senado, só para dar um exemplo Tanto no Senado como na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos Os judeus possuem alta representação judaica E assim, não haveria a menor possibilidade de que a comunidade israelita americana aceitasse passar uma lei dominical nesse país Eu não sei se vocês sabem como funciona a questão dos lobbies Dos lobistas ali no Congresso Rola muita coisa ali, tá? Por trás E assim, é um povo puxando a sardinha pela deles Então assim, tem gente que tem muita influência, muito poder E outros nem tanto, mas Existem grupos que são muito fortes E o povo judeu tem uma representação muito forte no Congresso, tá? Então assim, hoje em dia Nos Estados Unidos são mais ou menos 8 milhões de judeus O que totaliza praticamente algo como 2,7% da população americana Apesar de parecer ser um número pequeno Os judeus, eles dominam diversas áreas extremamente importantes e estratégicas nesse país aqui, tá? Além disso, gente, o poder bélico e militar de Israel é um dos mais fortes do planeta Que país que gostaria de provocar uma guerra nuclear, por exemplo, contra Israel Somente por querer impor uma guarda do dia de domingo? Isso não faria nenhum sentido lógico E ao mesmo tempo também não possuiria nenhum respaldo bíblico escatológico, né? Como a gente já disse Então a probabilidade desse negócio acontecer Até o momento, pelo que a gente está analisando, é de 0% E aí